Música Jamson, o teu whisky irlandês, 3 vezes destilado, para uma dupla suavidade Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao show de rádio Jamson para este dia 9 de maio de 2019 Passo aqui a apresentar os meus colegas de programa, os co-apresentadores, o Tendai e o Lionel Hoje não há muita coisa, é que é não sei o que, eu sou o André Manhã e sei que é Andrizi E paro por aí E paro por aí Messi 10, o que que é, jogou o golo Não, 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 hoje não O cantinho desde a baliza, golo, aonde? Baliza, onde está Messi? Fala lá Vamos falar sobre isso, sobre isso vamos falar também Vamos falar sobre esta jornada da Liga dos Campeões Uma jornada imprópria para cardíacos Mas, antes, dizer que, vocês ainda não falaram Vocês ainda não falaram Muito boa noite, Tendai aqui Olá pessoal, muito bem, boa noite, o Lionel Mendes aqui, sempre a representar Estão nas redes sociais também? Podem nos acompanhar no Facebook Live, no Jameson Moçambique e no Instagram também, no Jameson Moçambique Hoje vamos falar, semana passada falamos sobre o Hip Hop Old School Na quinta-feira passada, dia em que recebemos aqui, através, pela voz Ah, sim, 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 uma lição de sapiência Histórica Sobre o Hip Hop, o início do movimento Hip Hop em Moçambique Como dizia na história, nos primórdios Nos primórdios, os alicerces da fundação do Hip Hop A fundação desde a base do Hip Hop Moçambique Hoje vamos saltar para os mais recentes O New School, vamos falar sobre o New School A música faz parte também aqui do programa para acompanhar estes golos de Jameson Hum, está saboroso Não esquece tudo de fazer Não esquece tudo de fazer Não esquece tudo de fazer Todos os homens já são donos do seu negócio A minha academia já tem craques tipo Paul E quando pego no dinheiro faz frr, frr Quando tô no Hip faz skr, skr Pedros no meu fio fazem prr, prr You know the money call, ele é prr, prr Vou fazer cash, tô a comprar bens Tipo um bae Pra fazer cash 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 Young, no brown, caliente Todas as meninas querem leite Nunca vais me esquecer, torta e dente Tô com o pau, é sempre saliente Sem Black Gang, você sabe, mata Quanto foda e verde te parece, mata Passa as férias com a malta Eu passo férias em malta A dançar panos e a sujar as minhas fradas Quantos presidentes estão na calça? Essa mola dá trai em montar a gata Tenho pitagena, cegar tenho lata O safado não é a beba que me sapa Quem me abusa leva bala Tirar chupa essa cena, eu sou mazada E we pop shit, pop tag, pop fits I got two bitches, I feel like I'm pop bitch Sem Black Gang, death row pop rich About to take over the world, I will watch this Easy ain't got time, he got watch this Bro, please, you close, I'm a bitch, you're not just Do a fazer cash 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 Bem-vindo de volta Do a fazer cash 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 Jamson Levado até vocês Pelo Whiskey Irlandês Número 1 do mundo Oh Jamson Eu aqui estava O Lionel Não exagero O Lionel Está bem animado ele. O Leonel, quando eu disse a música é para acompanhar este gole, eu estava a falar para os ouvintes. Nós estamos a ver. Os ouvintes é assim, a malta pode mafiar. Neste momento estou aqui, a não sei o que. Então tu disseste, não se esquece que estamos em direto. Que é só no Facebook, a ver. Que gole. De mão já banar. Tu sou engana dos ouvintes. Não faça isso. Nós não, não estamos a ver. Enganas dos ouvintes. Muito bem pessoal, esta semana a Liga dos Campeões. Foi um... Olha, posso dizer-te uma coisa André? Foram dois jogos muito, muito, muito bem julgados. Que era a opinião que o Ajax e o Barcelona deviam jogar para um terceiro lugar. Só para animar ainda mais as coisas. De honra e tal. Revir as voltas de uma maneira muito... Revir as voltas de uma forma muito absurda. Quer dizer, nos últimos cinco minutos. Quem não assistiu os últimos cinco minutos dos dois jogos não viu nada. Já perdeu o jogo. Aquele mesmo tipo futebol inglês. Eu hoje vi... Até o fim, até o segundo. Eu vi um artigo de um adepto do Tottenham ontem que saiu ao intervalo tipo Ah, já acabou o jogo. Perdeu. Aquele jovem, acho que... Não, mas ele pode ter evitado porque há emoções. A emoção pode te matar. Tanto felicidade ou... Sabes? É tristeza. Felicidade também... Ah, não acredito. Ah, sim, morreu. Caiu bolado. Mas olha, aquilo ali... Tanto o Barcelona que foi tipo impensável que tu olhares para uma equipa que deu 3-0 antes de repente tu estava a jogar de forma tão apática. Aliás, a primeira parte ainda jogou mais ou menos. Mas a segunda parte foi um descalabro. No dia do Barcelona Barcelona nesse dia de Liverpool do 4-0 eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Eu não estava a ver o jogo. Eu estava ocupado e tal. Então, aquelas tantas da noite recebo uma chamada. eu estou a ver é um amigo o Gui. Pena. Eu estou a ver o Gui está... o Gui está... o Gui está mal ligado. Não atendi porque eu tinha que fazer uma chamada, fiz depois retornei. Retornei. Hum, alô? Ela tende a rir. Eu não sabia de nada o que tinha acontecido. Eu não sabia. Eu não entrei no Facebook nem tive tempo de entrar. Eu não sabia de nada. Eu não sou inocente. Entende? Eu não sabia de nada. Ele... Ha, 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 ha. Ah! Eu pensei, eu estou no ambiente para beber. A sério, esta hora... Está destemido? Eu perguntei. Está destemido? Acabei de jantar. Eu, alô? Estás a rir o quê? Estás a beber, Gui? Ele... Não! Estou bem lúcido! Eu, ok? Então, o que é que se passa? Estás a rir o quê? O que é que viste? O que é que eu fiz? O quê? Ele... Ah, não sabes! Pior ainda. Eu não! O que aconteceu? Oh! Oh! Não sabes o que aconteceu? Eu comecei a imaginar. Isso é futebol. Isso é barcelo. O que aconteceu? Eu... Liga os amigos. Ah! Dudum! 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 Você... Ai, 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 ai! Quatro, irmão! Vocês... Eu... O que se passa? O barcelo perdeu! Perdeu! Quatro! Eu não sabia. Eu não sabia. Estás a ver essa notícia. Eu não sabia. Mas eu fiz bem. Ainda bem que não assistiu o jogo. Vamos oferecer agora a garrafa. Oito, quatro, trinta e quatro, noventa e sete e oito, dois, trinta e quatro, noventa e sete. Essas linhas estão disponíveis para vocês. Mostrarem-nos o conhecimento que têm do hip-hop. Mais um ouvinte. Boa noite. Boa noite. Quem é que nos fala? É Eduardo Tembe. Eduardo Tembe. Ok. Estamos... Somos todos ouvidos. Yeah, yeah. Sobre hip-hop, recente, posso falar da Giprofem. Ok. Punchline. Do quê? Punchline. Ah, Punchline. Ok. Yeah, yeah. Da magnésia. Uhum. Posso falar do quê? O Hernani, que... Já falámos, do Hernani? Já falaram? Sim, falámos aqui. Não viste? Ah, ok. Não percebo muito o que está. Ok. No time, diga a gente, produções, cantifazões com boios. Uhum. Qual foi o último álbum que tu viste ser lançado de hip-hop com qualidade? Ah, lá do álbum do Cloro. Ok. Chico Manzine. Chico Manzine. Qual é a melhor música para ti? Posso falar. Corpo da Cidade. Não percebi? É, Corpo da Cidade. É, Corpo da Cidade, ok. Sim, ok. Muito bem, muito bem. Sabes que amanhã o Cloro e o Alan, vão estar num show de Improrriso? Não, não. Estou vendo era disso. Vai ser esta sexta-feira. Amanhã, aliás, amanhã, amanhã, o Alan e o Cloro vão estar num show de Improrriso. Vamos fazer comédia com rap. Então, fica atento. Não sabia, mas semana passada tive uma cena no Bear Garden. Do Duas Caras? Do Duas Caras. Do hip-hop, estava Manning Night. Muito bom. Ah, é? Qual é a melhor música que ele cantou nesse dia? Como? Qual foi a melhor música para ti que ele cantou naquele dia? Põe-me na live. Não sei o que ele cantou. Ah, boa. Muito bem, muito bem. André, está aprovado. O Eduardo. Vamos ver se vais ter direito a garrafa, ok? Já tinha segurado o seu raciocínio. Pode continuar ali onde mesmo. Portanto, tinha parado. Sim, o que é que estive a dizer é, nós vamos lançar uma nova garrafa aqui no mercado a partir de 1 de junho, onde, para tu que viste agora... Sim, 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 sim. A cor é mais carregada em termos do vermelho e depois... O creme é mais soft, é mais suave, é mais, se calhar, chamativo. São as diferenças. Sim. Em relação a outra garrafa que nós conhecemos, a Jameson, aquela... Original, sim. A tradicional Jameson é diferente. As diferenças estão aí. Sim. Então é para não ser estranhada quando chegarem na loja ou quando estiveram num bar a pedir uma garrafa de Jameson. Não é pirata, é nova mesmo. Exatamente. Mas não vão dizer que pegar as duas e... Ah, a diferença é igual. Vocês, para já, o vencedor? Ah, sim, sim, sim. Quem ganhou o concurso foi o Eduardo Tembe, que vai ganhar, sim, uma garrafa de casquemates muito linda e fechada só para ele. Curtir bem o fim de semana. Então, para recolher o prémio... É só dar um like na nossa página no Facebook e comentar em mensagem privada com o seu nome. e depois nós vamos dar as próximas instruções como recolher a garrafa. Exato. E agora, um recado para... Recebemos no Facebook uma reclamação de um... Como é que ele pode chegar à garrafa dele? É a mesma instrução para o... Do Miyakoto Junior. Mas ele não tinha feito isso? Não, não tinha. Então faça a favor. É por isso que não fez, é por isso que não recebeu a garrafa. O Miyakoto Junior. Exato. É só mandar uma mensagem e depois vão receber as instruções. Para lhe mandar a sua garrafa. Supostamente, não é filho do Miyakoto, não confundam. É o nome dele, um AKA, um nick que ele se deu. Acho que escreve muito poema. Amanhã esperamos por dia o Miyakoto Junior. Portanto, o Eduardo Tembe é o vencedor da garrafa. Tendai trouxe o prémio. Ah, é verdade, sim. Trouxe o prémio que ganhou na Irlanda, o prémio. Eu espero não partir isto aqui. Já que insistiram, não é? Eis o prémio. Tendai ganhou o prémio como o melhor... Trabalhador do ano. O melhor trabalhador do ano. A representar a Jameson. A representar a Jameson. Portanto, tinham outros representantes de outras marcas irlandesas. De outras empresas irlandesas. Estavam também a concorrer os melhores trabalhadores. Cada marca entregou, como é que... Inscreveu o seu trabalhador, o candidato, este é forte. E o Tendai ganhou. E o Tendai, a representar a Jameson, ganhou esse prémio. Está aí o troféu, o Award. Diretamente para Moçambique. Muito bem. Diretamente para Moçambique, é. Fim de semana. Nós estamos no Gil Vicente amanhã, a partir das 18 horas, em ProRiso e Comédia, Rap & Comedy, com Alan e Cloro no microfone. Nós vamos fazer rir as pessoas, claramente, com Chupito. E mais? Pode ver aqui que o Eduardo Tembe já comentou na página no Facebook. Já conheço a casa amanhã. Às 18 estou aí. Muito bem. Assim é que é. Parabéns, Eduardo, e contamos contigo amanhã. Para o resto do pessoal, concordam bem o final de semana. E sempre com Jameson na mão e com muita moderação. O próximo semana é já a última. Já, já. O último episódio. O último episódio. Jameson Live Radio, yes. Exatamente. Desta temporada, vamos dizer assim. É o último. Desta temporada. Desta temporada. Sim. Desta temporada, o último show da Rádio Jameson. Próxima quinta-feira. Somos tipo Game of Thrones. We'll come back soon. Yeah, yeah. Exatamente. Ficamos espertos. Eu sou o vosso apresentador, André Manhã e isso aqui é Andrize. E paro por aí com os EQAs. Olá do... Do Tendai e do Leonel. Tendai e Leonel. Que não é Messi. Um fim de semana para vocês. Bebam com responsabilidade. Não se esqueçam. E voltamos aqui para o segundo. Assim sempre, Jameson com responsabilidade. Até para... Semana saímos com o Newcomer, que eu gosto muito. Chama-se Young Ricardo. E a música é muito flow. E é... Tem muito flow. Até a próxima quinta. Cardo.